Salve, abençoado! Beleza, mano? Abençoado, mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje, dia de manutenção no Fiat Uno, mano. Dia de manutenção, vamos trocar algumas peças aí, vou colar pra vocês já, entendeu? De antemão, já deixa um like, se inscreve no canal, mano, que esse vídeo vai ser muito informativo pra vocês, beleza? Eu vou colocar o celular na cabeça que eu tô dirigindo aqui pra ficar mais fácil. Vamos lá. Deixa eu colocar o celular aqui. Vai ficar mais fácil pra gente bater um papo. Aí. Agora sim, abençoado. Então, abençoado, é o seguinte, mano, eu vou trocar hoje vela, cabo de vela, embreagem e o cabo da embreagem, abençoado. Vou trocar essas quatro coisas, entendeu? Eu reparei que... O consumo do carro, eu acredito que tá um pouquinho elevado, mas... E também a vela e cabo de vela já está mais do que na hora de trocar, entendeu? Eu acho que eu já rodei uns 50 mil quilômetros já com essas velas e cabo aqui. Então eu vou trocar. Embreagem nem se fala, abençoado. Eu rodei mais de 100 mil com essa embreagem. Já tá no osso. Mano, essa rodovia aqui não dá pra ficar na esquerda, velho. Os caras andam demais aqui, mano. Demais, demais. Deixa eu vir pra direitinho aqui. Eu tô gravando também. Então, abençoado. É... Eu vou ter que trocar a embreagem, velho, porque ela tá no osso. Já rodei mais de 100 mil, como eu disse. E, meu, praticamente não tem mais embreagem, né? O pedal tá pra baixo, assim, ó. Tipo assim, o do freio tá aqui, a embreagem tá lá embaixo. Tá até, mano, gastando... Tipo assim, já não deve ter nada no disco lá, na margem de embreagem. Entendeu? Então eu vou fazer a troca hoje. É... Tô indo no mecânico que eu nunca fui, entendeu? Primeira vez. Porque eu trabalho em outra cidade, abençoado. Então, lá onde eu moro... Tem um mecânico que sempre mexe no meu carro. Porém, eu não tenho tempo pra deixar lá pra ele mexer, entendeu? Não tenho tempo pra deixar lá pra ele mexer. E aí, o que ficou mais fácil pra mim foi... Ah, não. Vou ficar aqui mesmo. Eu ia pra lá, mas... Vou ficar aqui. Então, o que fica mais fácil pra mim é arrumar o mecânico aqui na cidade que eu trabalho. Porque aí, eu já deixo o carro, vou trabalhar. Depois eu... Depois que eu deixei o carro... No final do dia, a hora que eu for embora, eu pego o carro e, tipo, já vou embora, entendeu? Porque eu não ia ter tempo de deixar e nem de pegar se eu fosse deixar no mecânico que eu sempre deixo, entendeu? Então, eu vou deixar esse mecânico novo. É, manutenção... Um monte de obra eu achei que ficou um pouquinho salgado. Ficou R$15,00 pra fazer essa troca desses quatro itens. Mas é o preço. Hoje em dia não tem nada barato mais. Então, total, abençoado. Depois eu vou fazer um vídeo com a nota. Mas... Gastei mais ou menos aí R$1.100,00, mano. Pra trocar a embreagem, cabo da embreagem e bela cabo de vela. Entendeu? R$1.100,00 com péssimo de obra. Não é barato, abençoado. Muito longe de ser barato, entendeu? Mas a gente precisa fazer. Eu pesquisei bem um profissional ali, entendeu? Eu tô indo pelas avaliações do Google. Porém, amanhã eu vou gravar outro vídeo, né? Depois que o carro já estiver arrumado. E já falando pra vocês qual... Qual é a... A minha impressão. O que que eu achei do... O que que eu achei da troca da peça. O que que eu achei do carro. Como o carro tá se comportando. Se melhorou, se não melhorou. Se tá... Se eu tô sentindo que ele tá mais forte ou não, entendeu? Tudo isso vocês vão ver amanhã, abençoado. No outro vídeo, entendeu? Esse vídeo é um vídeo mais comunicativo pra vocês. De que eu vou fazer essa manutenção, entendeu? É... Provavelmente eu não vou gravar lá na oficina. Porque... Eu já tô em cima da hora do meu trabalho também, entendeu? Vou deixar lá, já vou pro meu trabalho pra não atrasar. Então eu não vou conseguir fazer vídeo agora na hora que eu deixar. Na hora que eu pegar eu vou ver se o rapaz lá estiver aberto, né? Se eu puder fazer um vídeo e tal. Eu faço. Se não, de boa também. Eu só faço depois explicando pra vocês. Beleza? Abençoado. Agora outra coisa, mano. Eu tô sempre gravando o mesmo formato de vídeo. Mas é porque eu tô sem tempo de editar, mano. Sem tempo nenhum. Tá correria e tal. Tô ajeitando as coisas aqui na minha vida, entendeu? Porque eu tô trabalhando em outra cidade. Tá bem complicado mesmo. É... O lado bom é que eu sempre tô na rodovia pra gravar pra vocês. Porém, abençoado. Eu não tô conseguindo ter... Eu não tenho tempo, na verdade, pra editar os vídeos. Então eu gravo. Já posto do jeito que tá, entendeu? Sem editar. E é o que eu tô conseguindo no momento. Futuramente eu quero mudar isso. Quero mudar os formatos de vídeo do canal, entendeu? Mas... Tudo no seu tempo, beleza? Eu peço a paciência de cada um de vocês que acompanham o canal. Que curtem o meu conteúdo. Que a gente vai melhorar cada vez mais. Abençoado. Se tá inscrito no canal, já se inscreve, mano. 90% das pessoas não estão inscritas. Mais de 4 mil pessoas são espectadores aí que... Sempre assistem os vídeos. Mas não estão inscritos, entendeu? Então, mano. Clica aqui embaixo. Se inscreve no canal. Que não perde o vídeo de amanhã, beleza? Eu vou ficando por aqui, abençoado. Um abraço. Valeu, falou e fui!